Jogou, jogou, jogou na rua Eu não gostava de jogar na Vila E porra, ele tava no sal O sal na cabine Também O botão sai de lá, porra Pegar o que jogou lá, de repente até foi Entrelado no sal Não, mas o botão teve porra Ficou esquisito Ficou meio, sei lá Antigamente Falava que era frescura, mas não é não Realmente É, matéria plástica No sal, a mesa pô Pega sol, cadê? Eu joguei ali De chover Água e água Eu tomei um gol uma vez, fiquei embolgado O maluco, tudo bem que chutou A bola bateu no meu bolinho Todo mundo tá um tempo que ele vai me utilizando Ele derrubou o meu bolinho Eu tomei um pódromo Eu tomei um pódromo Eu tomei um pódromo Eu tomei um pódromo Debaixo de chuva mesmo A mesa tinha pódromo A mesa tinha pódromo A mesa tinha pódromo A mesa estraga até a mesa A mesa estraga até a mesa A mesa é pódromo Ficando pesado A mesa esta a mesa A mesa é pódromo A mesa é pódromo Que tu não é pódromo Ela está pódroma Ela está pódroma Ela está me olhando Ela está enganada Eu não tenho adado E aí, o que é que eu vou comprar um satélite, eu não vou comprar. Aí tinha um cara de alá, e ele se agarrou ali pro mar, ele se mou, ele se mou, ele se mou, ele se mou. Aí eu moro ali, meia mora ali, pro agarrar, mas o cara foi pra barra. Mesmo história. Quando na área ele pegou, tá bom o cara ali pro jantar, o cara começou a percurar, vai debochando. Mulher na mil, você tem que desprevar. Não tem que ver. Antes, eles tinham os caras pra barra, Obrigado.